Quanto tempo dura uma maçã depois de cortada? Hum? Dois dias? Este restaurante no Distrito Federal usa cerca de 8 quilos da fruta por semana em suas receitas. E como a maçã escurece rapidamente depois de fatiada, o que não é consumido no dia acaba no lixo. A manipulação dela e o consumo é importante que seja no mesmo dia, porque ela perde qualidade. Uma técnica desenvolvida pela Embrapa permite que uma maçã, depois de fatiada, tenha vida útil de até 12 dias. A ideia é diminuir o desperdício e permitir que produtores agreguem valor ao produto. A ideia é ter um produto cortado, pronto para consumo e biofortalecido com algum composto bioativo. A técnica funciona assim. As maçãs são higienizadas, depois fatiadas e mergulhadas em um líquido antioxidante por um minuto. As frutas são, então, drenadas, embaladas em bandejas com filme plástico e aí podem ser armazenadas em câmera fria, onde ficam por até 12 dias sem terem a cor, sabor e odor alterados. O produtor vai poder transportar e vender a fruta fatiada ou processada de outras formas. O consumidor também ganha, já que a fruta vai durar mais na geladeira. E o público gostou da ideia. Em geral, você corta a maçã e ela escurece, ela murcha, né? Se você corta a metade, deixa ali na geladeira, né? E ela não tem essa duração que você está falando, né? Então, eu acho interessante. Eu acho que isso é um espetáculo, né? Porque agora você pode cortar a maçã, ah, eu não quero comer a maçã toda. Aí você guarda um pouquinho, não precisa nem ser por muitos dias, né? Mas guarda de manhã ou comer de noite. Ela está do mesmo jeito que você cortou, muito bom, acho muito interessante. E aí E aí E aí